Queridos irmãos e irmãs, continuamos a nossa reflexão aproveitando das imagens dos santos padres da igreja que comparam o mistério da igreja com este navio, este navio que deve enfrentar as tempestades e comparam Ulisses com aquele cristão que enfrenta o mar e que sabe superar as dificuldades da vida. Ulisses é visto como o herói cristão, esperto e vivo, exemplo de liberdade cristã e de discernimento. É o cristão que quer correr o risco do maravilhoso perigo, do encontro com o saber e com as diversas situações da vida. Ele não quer renunciar a sentir as vozes das sereias, os argumentos da cultura grega, a beleza da poesia, a força da razão. Nada deve ser-lhe impedido. Mas a sua esperteza está à altura da sua curiosidade. Ele tem consciência de ser frágil e por isso se faz amarrar a árvore da cruz, graças a qual sabe de não poder ser arrancado do navio que conhece a rota do porto. Nesta reflexão dos santos padres da igreja, Ulisses não tapa seus ouvidos, aceita o desafio, mas supera a prova porque está preso à sabedoria da cruz, tornando-se a representação alegórica do cristão que no navio da igreja zarpa rumo à pátria com olhos e ouvidos bem abertos. O cristão, cercado pelo perigo das sereias que desafia na salvação, pelos perigos da infidelidade, do prazer sensual e da heresia, deve comportar-se como o valoroso Ulisses e ligar-se com firmes laços à árvore da cruz. Assim, fugirá de qualquer perigo de naufragar ou de abandonar o navio. Ulisses é representado pelos santos padres da igreja como a figura do cristão perfeito, exemplo de sabedoria humana e cristã, perfeito porque escuta e não se deixa seduzir. não na soberba confiança de si, mas confiando na força da cruz. O velho de Ítaca, a ilha onde ele morava, é exemplo da liberdade cristã, iluminado pelo que diz São Paulo, examinai tudo e guardai o que é bom. Por isso, corajoso e temente ao mesmo tempo. Examinar tudo, a realidade que está ao nosso redor, os pensamentos, as propostas, examinar tudo e colher o que de bom tem nelas. Gregório de Nazianzio, padre da igreja, dirá a respeito da delicadeza desta posição. A alma está em viagem no alto mar e a tempestade é terrível. Por isso, eu tremo até o mais profundo de mim e me agarro tanto mais a Cristo e a nenhum outro. A Cristo, meu casto anseio. Ele somente, de fato, está imovimente firme. E aqui podemos ver agora a relação que existe nesta comparação dos santos padres entre Ulisses e os seus companheiros. No seu realismo, os padres da igreja consideram a esperteza do sábio Ulisses um modelo de sublime sabedoria que é possível somente a poucos cristãos. Se eles dão, a maior parte dos cristãos, o conselho de tapar os ouvidos, a semelhança dos companheiros de Ulisses, quando escutam as doutrinas heréticas, isto não vale para os fortes na fé. Estes, ao invés, como Ulisses, devem escutar, mas firmemente ligados, amarrados à cruz. O Ulisses cristão é o homem que quer viver o seu tempo e no seu tempo, perscrutando os sinais dos tempos. Assim também o concílio Vaticano II nos levou a olhar para os sinais dos tempos. Por isso, a não tapar os olhos e os ouvidos. Ulisses, é o homem que procura a composição dos extremos, que evita as unilateralidades, atento ao momento presente para compreendê-lo e colher o valor eterno. Ulisses não é o homem do choque das civilizações, mas da audácia do encontro com outras culturas, com novos povos, com novos conhecimentos. Ele, pelo fato de estar no navio da igreja, não renunciou a pensar, a procurar, a confrontar-se, para enriquecer com todas as riquezas dos povos, o navio da salvação, o qual deve ser atento a todas as situações para acolher a todos. Ao mesmo tempo, porém, nunca se separou da palavra de Deus, porque se manifestou de modo sublime na cruz, fazendo dela o critério do julgamento de toda a humana situação. Ulisses está ligado à sabedoria da cruz, que é totalmente diferente do canto das sereias, mas pode superar este canto porque está seduzido por outro canto, aquele de Deus, que o amou até a morte e a morte de cruz. E não podia ser diferente, porque o canto horizontal dos grandes deste mundo, quando se encontra com o canto vertical de um Deus que desce para viver conosco, dá origem ao canto da cruz, na qual as duas dimensões se encontram, se chocam, numa simbiose que permite de fazer da navegação humana uma viagem perigosamente segura e plenamente humana. Queridos irmãos, sejamos, pois, corajosos. Lembremos-nos de ousar sempre, de olhar sempre para frente, de ver o positivo em cada posição. As sereias têm um canto maravilhoso que deve ser ouvido. O perigo está em confiar-se inteiramente a elas. Quem faz de um valor algo de absoluto se torna idólatra, isto é, se torna vítima e escravo do seu ídolo. Por isso é preciso que nós sejamos duplamente corajosos, tanto em ouvir o canto, tanto em não abandonar-nos as suas seduções. Meu querido irmão, tu foste seduzido pelo teu Senhor que te falou e te amou até a morte. Mantém-te unido ao teu amor, ao teu Senhor, a palavra eterna feita carne, a razão da tua vida e de tudo o que existe. Teu amor fiel ao Senhor impedirá que tu fiques escravo dos ídolos, que caia nas seduções das sereias e te dará a possibilidade de discernir aquilo que passa daquilo que permanece. A igreja olha para frente e olha para trás. Tem um olho para olhar o presente e um para olhar o seu passado tão importante. A igreja precisa de novos oulisses que tenham a coragem de ousar confrontar-se com o presente, com os seus desafios, com as suas propostas, sem deixar-se encantar e cegar. Todos esperamos novas sínteses. Não fechas, pois, teus ouvidos. Escuta as novas culturas. Convidarás a fazer a viagem contigo os muitos que desejam ser cidadãos do seu tempo e que querem também ser cidadãos do século futuro. Olhe para frente e escuta. No navio tem lugar para os novos povos e as novas culturas. Na igreja tem lugar para todos. A nós escolher o que de bom existe em tudo que está ao nosso redor. A nós cabe discernir os sinais dos tempos. Que o Senhor com o Seu Espírito nos dê esta graça da fidelidade a Cristo e atentos aos sinais dos tempos. Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.